Boa noite, nossos amigos, irmãos e irmãs internautas que assistem ao canal da Coben, que nos permite estarmos hoje divulgando e propagando a doutrina espírita, utilizando desses recursos tecnológicos que nos aproximam mesmo nesse momento de isolamento social. Hoje nós trabalharemos o tema, que é o nome de um capítulo, Comportamento e Consciência. Ele faz parte de um capítulo do livro Momento de Saúde e de Consciência, que foi escrito pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Esse livro faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles e é o livro quarto. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento de Murray Sidmar, que é a consciência das consequências é a essência da responsabilidade. Quando nós temos consciência de que os nossos atos, pensamentos e sentimentos têm consequências, nós passamos a ter a responsabilidade sobre o que fazemos, sobre o que falamos, sobre o que pensamos e sobre o que sentimos. Então, quando nós temos essa convicção e nós temos, de fato, essa consciência, que às vezes não basta saber, eu sei, eu tenho que vivenciar, eu tenho que saber que meus atos vão gerar consequências e que eu serei responsável por eles. Hoje, eu vivo as consequências dos atos passados, seja dessa vida, seja de vidas pretéritas. Quando nós trazemos a questão da consciência, eu trago aqui um pensamento de Léon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor. Ele assim diz, No livro dos Espíritos, eles nos elucidam que no início nós somos apenas instintos. dos instintos, evolui para a inteligência e da inteligência vem a consciência. No início, nós apenas agimos por agir, como são os animais. Neles, a inteligência apenas sonha, mas eles não têm consciência dos seus atos. Um leão não vai um dia acordar e simplesmente, ah, não quero mais comer carne, vou comer agora folhas, alface, roux, não. O leão vai ser o carnívoro, ele já nasce condicionado para aquilo. Ele não tem a consciência de si, os animais não têm a consciência da sua finitude. Apenas nós, seres humanos, nós temos consciência de que existimos, da nossa finitude, enquanto na matéria. Essa consciência, essa ciência de quem eu sou, mesmo que eu não me conheça. Mas só o ser humano tem. Então, a inteligência e a consciência são atributos do Espírito. O corpo, ele apenas irá externar o que meu Espírito pensa, sente e a ordem que ele dá para poder agir. Mesmo naquelas pessoas que existem uma limitação física, momentaneamente, ela não pode agir como o Espírito quer. Ela ali também está aprendendo. Mas, como eu disse anteriormente, nós colhemos o que nós plantamos. Se hoje eu estou assim, é porque em determinado momento da minha vida, eu plantei aquilo que eu estou colhendo. Mas, como nós acreditamos no Espiritismo, que o Espírito pré-existe e sobrevive ao corpo físico, eu tenho que ter consciência de que eu estou trabalhando para evoluir na eternidade. Se eu postergar agora a consciência dos meus atos, eu apenas adiarei o momento que eu vou ter que evoluir. Eu vou ter que agir conforme os ditames do Cristo, que é o nosso modelo e guia. E no livro O Cérebro Triunfo, o livro O Cérebro Triunfo, ela trabalha a questão da mente, do cérebro, de um diálogo que houve, que há, entre André Luiz e o seu monitor, o seu tutor. Então, ela desenvolve nesse livro, os autores desenvolvem nesse livro, toda essa relação do cérebro vista de um prisma triuno. E esse livro foram três autores que escreveram, Irvênia L.S. Prada, Décio Yandoli Jr. e Sérgio L.S. Lopes. E essa primeira parte, que ficou de Irvênia L.S. Prada, é que eu trago esse conhecimento, esse apontamento. Porque ela diz que o médico e neurocientista Paul MacLean, ele ficou muito conhecido por ter estabelecido o conceito de que hoje se conhece como sistema límbico e também por sua teoria evolucionária de que o cérebro humano teria se formado em três partes. A parte reptiliana, a parte telomamífera, que é o sistema límbico, e a neomamífera, que é o córtex cerebral. De acordo com a evolução do ser humano, nós vamos passando de estágios até quando nós alcançamos pela evolução do nosso cérebro essas três partes. E aí, no livro Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles, no capítulo I, ela traz a primeira parte do cérebro, o primeiro ser é denominado complexo R, também conhecido como cérebro réptil, responsável pelo comportamento agressivo, é a herança do primarismo animal. Os rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia estando presentes nos primeiros répteis. Essa parte apareceu há cerca de 250 milhões de anos. E como nós trazemos os nossos arcabouços do inconsciente, ainda resquícios dessa parte, muitas vezes, hoje, nós ainda agimos de forma tão instintiva. O instinto ainda é muito presente em nossa vida. Esse cérebro instintivo, que é o sistema reptiliano, ele vai promover os reflexos mais simples, que são aqueles responsáveis pelas sobrevivências e emoções primárias, fome e sede. Por exemplo, normalmente, nós não temos consciência que o nosso coração bate. Nós não temos consciência dos movimentos de inspiração e expiração dos nossos pulmões. Eles simplesmente vão agindo, atuando, trabalhando de forma automática. É o nosso sistema reptiliano. Para McLean, situam-se no complexo reptiliano as raízes do poder. E Ivana ainda acrescenta, as funções límbicas e neocorticais é que foram se desenvolvendo e tornaram-se novas ferramentas para que o ser humano viesse a normatizar leis para o exercício dessa faculdade do poder. Com base nas informações exaradas por McLean, podemos entender que, no ser primitivo, as suas funções básicas restringiam-se a garantir sua própria sobrevivência e a reprodução da espécie. Para tanto, era imperativo ser mais forte e poderoso que seus competidores. Portanto, o exercício dos seus poderes fazia parte do seu cotidiano. Ainda hoje, vemos isso muito presente. Ainda hoje, nós vemos pessoas que querem demonstrar o poder que têm por base da força. Nós vemos, às vezes, esportes que trabalham essa questão da brutalidade, da força física. Grupamentos organizados, como também foi conhecido quando o Freud trabalhou essa questão do efeito humanada, que é quando nós somos, entre aspas, coagidos, mas como nós agimos, como o grupo tem de agir. Quando nós estamos inseridos no grupo, muitas vezes perdemos a nossa identidade. Paramos de pensar na nossa função no grupo e simplesmente reproduzimos de forma instintiva aquilo que o grupo faz. E aí nós vemos linchamentos, nós vemos atos de barbaridade, de completa violência e que a gente até se pergunta como um ser humano foi capaz de fazer aquilo. é porque ainda nós temos esse sistema reptiliano na gente e tem pessoas que ele se desenvolve de forma muito mais forte. Quando nós muitas vezes dizemos agir sem pensar e o Cristo, já sabendo desses nossos impulsos instintivos, foi que ele veio trazer essa doutrina de amor. Quando bater ele na face direita, apresentar ele também à esquerda. Se lhe pedirem a capa, dá-lhe a túnica. Se lhe pedirem para caminhar mil passos, caminha dois mil. E ele também revolucionou quando diz amai os vossos inimigos. Porque quando nós temos consciência que nós somos e carregamos em nós a essência divina, nós tendemos a não agir mais de forma tão instintiva e impulsiva nessa questão da violência e de queremos mostrar o poder que nós temos. Infelizmente, nesse momento de isolamento, temos ainda atos de muita violência, porque o outro quer impor o seu poder ao seu irmão. Então, nós temos que procurar sempre pensar, seguir a orientação do Cristo, vigilância e oração, orar e vigiar. Porque quando eu estou em constante conexão com o alto, antes de eu agir dessa forma, algo vai bater em mim, vai dizer será que eu devo? Será que é o correto? Paulo Anos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas será que convém eu fazer? E logo depois, Joana de Ângeles continua, logo depois viria o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento de compaixão e de piedade, da manutenção do grupo social e da organização gregária. Enquanto que o sistema reptiliano apareceu há cerca de 250 milhões de anos, esse sistema límbico já apareceu há cerca de 150 milhões de anos. Então, nós ficamos por mais ou menos 100 milhões de anos agindo tão somente pelo nosso sistema reptiliano, dessa forma extintiva, por isso que ainda é tão forte na gente. E esse sistema límbico, ele seria o sistema reptiliano, mas a responsabilidade de controlar as emoções, que é o cego da maioria dos mamíferos. Nós vemos, às vezes, um mamífero, uma mãe, uma fêmea quando procria, cuida dos seus filhotes. Cuida dos seus filhotes enquanto eles não têm condições de sobreviverem por si só. Só que isso não é a regra. Ao passo que alguns mamíferos isso acontece em outros, às vezes nós vemos a mãe, a fêmea até a cria, relegar a sua cria, não criar, não cuidar e deixar que eles simplesmente sobrevivam. Mas, na maioria dos mamíferos, nós vemos esse sistema límbico, esse apego que a mãe tem com o seu filho, com a sua cria. então nós já percebemos uma evolução. Enquanto que no sistema reptiliano nós somos instintos, nós não pensamos, nós não temos ainda o sentimento. Já no sistema límbico, nós já vemos essas emoções brotarem. Daí por quê? Repetindo o que o livro dos Espíritos nos ensinou, no início nós éramos instintos. Com o tempo nós evoluímos, veio a inteligência, veio as emoções. e posteriormente veio a nossa consciência. Então, quando o McLean triparte, o cérebro transforma o cérebro nessa visão triuna, triuno, nós vemos o sistema reptiliano sendo a primeira camada, o sistema límbico sendo a segunda que vem com a evolução e posteriormente, Joana continua, nós temos o neocórtex, que é o encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à nossa volta da administração da visão. Esse último que seria o mais recente resulta da conquista da evolução há apenas algumas dezenas de milhões de anos, tendo a ver no desenvolvimento mais rápido que o dos outros dois. Então, esse córtex cerebral é o raciocínio, nossa parte racional, nosso cérebro racional, que distingue o homem primata dos demais animais, essa responsabilidade pelo pensamento abstrato e capacidade de gerar as emoções. Então, nós percebemos uma evolução do nosso cérebro. A evolução, aquela parte que está mais evoluída, ela vai abranger aquela menos. Então, nós, hoje, enquanto seres humanos, nós temos em nós essas três partes e nós percebemos que a evolução, logo no início, no sistema repetitiano, ficamos muito tempo. Ela surge há 250 milhões de anos. O sistema límbico há 150 milhões de anos. E o neocórtex, o córtex cerebral, há apenas algumas dezenas de milhões de anos. Então, nós estamos vivenciando essa parte do neocórtex há menos tempo. Daí, volto, reitero o que Jesus disse, há necessidade de orarmos e vigiarmos constantemente. Com a nossa evolução, nós agiremos com essa parte do córtex cerebral. Nós ficaremos, como Jesus disse, uno com o Pai. Não que as outras deixarão de existir, mas haverá uma predominância, um predomínio dessa terceira parte, desse neocórtex sobre as demais. Porque nós estaremos sempre interligados com Deus, agindo sempre à vontade dEle. E para nós falarmos de consciência, é importante que nós vejamos essa evolução para que a gente perceba que a todo momento nós tendemos à perfeição. Deus sempre enxerga, sempre age, sempre vê a gente de forma única, cuida da gente. Nós vamos evoluindo à medida que nós vamos tendo consciência da nossa importância no mundo. E essa questão vemos no livro Seireiros de Volta, que foi de Valdo Vieira por diversos espíritos. No capítulo Equação da Felicidade, ele diz, a consciência é um registro da direção divina, impelindo-nos a regular os batimentos do coração pelo ritmo da verdadeira fraternidade. Quando nós agimos de forma instintiva, sem pensar, logo após o ato, normalmente nós damos aquela travada e nos perguntamos, meu Deus, por que eu agi assim? Nós não pensamos antes, agimos, falamos, e logo depois dá aquela trava. À medida que nós vamos tendo consciência de que temos que mudar os nossos comportamentos, quando nós vamos ter consciência dos nossos atos, isso vai se tornando mais esporádico. E teremos consciência plena das nossas atitudes e como nós já seremos evoluídos, as nossas atitudes serão sempre atitudes de amor, de caridade, de fraternidade, como Cristo foi e o Vinícius no livro Mestre da Educação ele diz, a consciência é o juiz íntegro cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos quer não, censurando nossa conduta irregular. Esse juiz, essa voz débil mais insopitável é a centelha divina que refugia através da escuridão de nossa animalidade. nós sempre temos consciência de nossos atos. Podemos até naquele primeiro momento não vermos ou escolhermos não vermos. Mas depois, como dizem, quando você bota a cabeça no travesseiro para dormir, esses atos virão. Nós nos questionaremos eu agir como deveria agir? Eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, eu evitei todo o mal que estava ao meu alcance, porque para fazer o bem não basta não fazer o mal. É necessário que nós hajamos no bem, façamos o bem o tempo todo, mas devido às nossas imperfeições, nós ainda oscilamos. Por isso que no Evangelho consta que a felicidade não é ainda agora. Porque nós enquanto ainda oscilarmos entre as nossas imperfeições, nós teremos momentos felizes e momentos infelizes. Mas os momentos, independente de como eles sejam, sempre será fruto de nossas atitudes. Sempre eu colherei o que eu plantei. Então, se hoje eu estou colhendo discórdia, não posso reclamar se amanhã eu colhi desunião. Já tem uma data popular que diz quem planta vento colhe ventania. quando eu tenho consciência dos meus comportamentos, eu não posso, então, me queixar. Eu posso, sim, analisar, refletir e modificar. Não tratemos aqui a questão de culpa, mas de responsabilidade. Porque a culpa ela trava, a culpa ela congela. Enquanto que a consciência de responsabilidade nos impele a mudar. Chico Xavier e Valdo Vieira no livro Entre Irmãos de Outra Terra diz, a consciência é a justiça divina dentro de nós. Por mais que eu não queira ouvir a minha consciência, ela sempre fala, ela sempre me chama para o abubão. Mas, por motivos diversos, nós, muitas vezes, optamos por outro caminho. Sempre que nos deparamos com escolhas a serem feitas, nós temos que perguntar o que é importante eu analisar para agir dessa ou daquela forma. O mundo hoje, ele é compelido muito ao imediatismo, ao materialismo, ao ter. Se eu pensar somente dessa forma, eu vou acabar esquecendo do ser, esquecendo que eu sou espírito. Eu apenas estou na carne, mas eu sou espírito. E João de Ângeles, no livro Home Integral, diz, a consciência na sua realidade é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas que ele constitui processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos até lograr a sabedoria. Como consequência, faz-se herdeira de si mesmo, utilizando-se dos recursos que amealham e devem investir para mais avançados lucros etapa a etapa. Outro ensinamento muito importante que os espíritos nos trazem pelo livro dos espíritos é que nós não retroagimos. Eu posso até estacionar, mas uma vez que eu adquiri um conhecimento, uma vez que eu já tenho aquele conhecimento, eu não mais o perderei. Então, apenas trazendo para o pensamento de Joana, à medida que eu vou construindo, adquirindo conhecimentos e sentimentos nobres, eu tenderei a sabedoria. Tudo que eu tenho de conhecimento, de amor, de moralidade, me pertence. É isso que eu levo. Nós não estamos aqui para vivermos escravos da matéria. Nós não estamos aqui para darmos mais valores ao ter em detrimento do ser. Nós estamos aqui, nós não podemos nos esquecer, estamos aqui para evoluir. As nossas atitudes têm que ser voltadas para a evolução, para a prática do amor, do perdão da caridade. Porque quando eu vivencio o amor, eu vou ser caridoso, eu vou perdoar, eu vou ser tolerante, eu vou ser paciente. Porque o amor espera, o amor sabe, o amor age. E é assim que eu tenho que procurar vivenciar. Quando nós estivermos em alguma situação que surgia ainda esses instintos reptilianos que estão no nosso inconsciente, temos que parar, pensar e analisar. Fazer, como Chico disse, aquela terapia da água. Ele dizia que quando estava com raiva, que queria proferir palavras malsãs, ele botava um gole de água na boca e esperava. E só engolia a água quando aquela raiva passava. Porque se ele falasse com água na boca, ele molharia a si e aos demais. Então façamos essa terapia também, para não dizermos coisas que vamos nos arrepender. Para que nós não façamos coisas que nós quando percustarmos a nossa consciência vemos que não deveríamos ter agido. E na questão 621 do livro dos espíritos, cada que pergunta onde está escrito a lei de Deus? Os espíritos respondem na consciência. Na consciência nós temos as leis naturais, as leis de Deus que estão inscritas que são imutáveis. As leis dos homens essas são passageiras. Tendem sempre a evoluir, não são passageiras. Se nós analisarmos hoje, por exemplo, o código penal atual é muito diferente do código penal que existia no início do século XIX. Mesmo tendo leis antigas, mas a interpretação e as emendas modificavam. estamos evoluindo, mas as leis de Deus, as leis naturais, essas são mutáveis e elas estão inscritas na nossa consciência. Daí por que eu não posso dizer que eu desconheço a lei de Deus. Eu posso sim, naquele momento, não segui-la, não ouvi-la, mas eu sei. E à medida que eu sei, eu vou mantendo em mim esse conhecimento para ir evoluindo. e aí nós vamos então para o capítulo terceiro, que é momento de saúde e consciência, que Joana diz que os estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstraram que há três biotipos representativos das criaturas na sociedade atual. O primeiro são aquelas criaturas codependentes que são constituídos por pessoas condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorealizador. As suas aspirações estão fundamentalmente fundamentadas na possibilidade de outras nos fatores ocasionais e afirmam que somente serão felizes e amadas se realizarem tal viagem ou tal negócio. Há uma falta de confiança em si mesma o que lhes proporciona o desequilíbrio desagregador da saúde. São aquelas pessoas que ainda não têm consciência de si, sempre acham que só são felizes se tiver uma coisa material, se depender de uma outra pessoa. Então, elas sempre colocam, condicionam a sua felicidade a um fator externo. Elas condicionam a sua felicidade sempre a algo que está fora de si e não se percebe no mundo de forma consciente, de forma plena, de forma feliz, de forma una com o Pai, porque nós somos uno com o Pai. nós trazemos a centelha divina. Então, essas pessoas codependentes, elas cabam se desequilibrando, desagregando a sua saúde, porque o outro só vai me fazer feliz se eu for feliz comigo mesmo. Eu só posso amar e ser amado se eu me amar, se eu sim perceber que eu tenho condições de ser feliz. Porém, não esqueçamos ou queiramos ser egoístas. Para eu ser feliz plenamente, para eu alcançar a evolução, eu só vou conseguir se o meu irmão evolui comigo. Por isso que quem ama, ama a si, mas também ao outro. Porque Jesus resumiu as leis a duas, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu como ser social, eu só vou ser plenamente feliz quando meus irmãos forem felizes. Porém, essa caminhada de evolução é uma caminhada que eu faço comigo mesmo. Através de atos amorosos, através do cultivo do amor, através do cultivo da solidariedade, da fraternidade, da paciência. Mas eu não posso ser codependente. Os segundos indivíduos são aqueles insatisfeitos, são os que têm raiva da vida, os que estão contra, são insaciáveis, irritadiças, por natureza, são autodestrutivas, vivendo sob a constrição permanente de irascibilidade. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem, portanto, agridem-se e agridem a tudo e a todos. Eles são indivíduos que estão sempre insatisfeitos e nem sabem porquê. Se você perguntar a um indivíduo desse, por que você está com raiva? Não sei, simplesmente estou com raiva. É um sentimento permanente, é um sentimento perene para ele, ele nunca parou para se questionar, por que eu estou sentindo isso? e o tempo todo está irritadíssimo, com raiva de todo mundo. E se eu só ando com raiva de mim e do outro, o que está à minha volta eu vou acabar magoando, eu vou acabar machucando. Então, todas as vezes que algo me incomodar, eu tenho que parar e analisar, por que isso me incomodou? Se eu só faço queixas da vida, por que eu não mudo o meu olhar? eu ao invés de me queixar, eu não passe a agradecer pelo que eu tenho, eu não passe a agradecer pelo que eu conquistei, ao invés de ficar me queixando pelo que me falta, ao invés de ficar me queixando pelo que eu não tenho, nós vivemos o tempo todo uma insatisfação muito grande e é incrível que muitas vezes não valorizamos o que nós temos, o que o nosso desejo é o tempo todo muda, eu quero hoje o celular da moda, assim que eu compro o celular, aquele meu vazio que eu achei que iria ser preenchido, se preenche por momentâneo em tempos muito curtos, pequenos momentos e logo depois em um momento vazio novamente, porque eu estou colocando esse meu preenchimento em algo externo, eu não estou colocando o meu preenchimento do ser em algo divino em Deus, então além da minha codependência por eu não conseguir preencher o vazio que eu sinto, eu fico com raiva o tempo todo, porque eu não sei ainda como preencher, e aí se Agostinho nos diz, como está nos espíritos, devemos nos conhecer, busquei esse conhecimento, esse autoconhecimento, que já vem desde a Grécia, conhece-te, conhece a ti mesmo, nos conhecemos para sabermos nossos limites, para podermos reconhecer o que nos falta, para podermos não ter mais raiva do mundo, mas sim gratidão a Deus por a oportunidade de estarmos aqui evoluindo. E há também a terceira, que são as criaturas ajustadas, que são aquelas autorrealizadas, tranquilas, confiantes. Essas pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades das quais se dedicam, tornando-se agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Os seus empenhos são positivos, visando sempre o bem-estar geral ao progresso de todos. Então, quando eu passo a me sentir grato a Deus, quando eu passo a me sentir uno com o Pai, quando eu passo a amar, não preocupado em ser amado, porque devemos amar, e quando nós amamos do fundo do nosso coração, sem uma pretensão, sem nenhum interesse, nós também seremos amados. Eu não posso amar com interesse. Então, essas criaturas ajustadas, elas sempre estão preocupadas com o bem-estar e o progresso de todos, já não estão mais vivenciando aquele sentimento egoísta e mesquinho. Então, João nos traz esses três tipos de criaturas que hoje imperam na sociedade. As primeiras criaturas codependentes, que sempre acham que a sua felicidade é externa, que está em outro ou está em algo, os indivíduos insatisfeitos, que são aqueles que estão sempre insatisfeitos o tempo todo, com raiva de tudo e de todos, sem muitas vezes nem saber o que lhe causa aquilo, e as criaturas ajustadas, que são aquelas que já se auto-realizaram, que já estão vendo o próximo como a si mesmos, simplesmente amando. E Joana, ela prossegue dizendo que as investigações aprofundaram nas suas sondas, quais seriam as causas próximas desses comportamentos, o que que ensejou a cada criatura seja um grupo confundido anteriormente, e se percebeu que a raiz de todas elas é o grupo familiar, o grupo familiar é a responsável pela formação do seio, porque o lar ele vai responder pela felicidade ou desditas futuras da glória. E nesse momento que nós estamos vivendo o isolamento, que muitas famílias estão unidas, estão se vendo compelidas a conviverem, nós temos que nos perguntar que lá eu estou construindo para os meus filhos, para o meu cônjuge, para os meus pais, para os meus irmãos, para quem convive comigo, porque o lar pode não ser feito de laços consanguíneos, que lá eu tenho feito, como eu tenho tratado a educação daqueles que eu sou o responsável, porque os filhos que nós temos muitas vezes se enganam, os pais muitas vezes se enganam e tratam o filho como posse, meu filho, e não, nada nos pertence de material, tudo aqui foi emprestado por Deus, só nos pertence aquilo que nós cultivamos internamente, o que nós temos feito com os filhos que Deus nos deu sobre a nossa responsabilidade para educar, como tem sido o nosso lar, e nesse momento que nós estamos isolados, nós passamos o tempo todo em redes sociais, vendo lives, Instagrams, Facebooks, Whatsapps da vida, filmes, seriados, já paramos para podermos cultivar os valores do Espírito, quando foi a última vez que fizemos o Evangelho no Lar, nós fazemos, se o grupo familiar, ele é responsável pela formação dos indivíduos, quais são os valores e princípios que eu tenho passado para aqueles que eu sou responsável pela educação, O que eu estou cultivando no futuro para ele lhe será motivo de felicidade ou de desdita? Eu tenho procurado cultivar o amor? O que João nos diz que na infância do corpo o Espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que ele orientará a existência conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuando da mesma ordem. Nós não sabemos o passado dos filhos que nós temos. Nós sabemos que o Espírito dele pré-existe, mas não sabemos quem ele é. Então, de acordo com os valores que nós lhe incutirmos, que nós lhe ensinarmos, nós faremos com que aquilo que imerja dele sejam coisas boas ou ruins. Se nós passarmos coisas boas para ele, quando vier dos seus refolhos coisas ruins, extintos negativos, ele vai comparar com os novos estímulos que ele tem recebido, vai ter a mudança de comportamento ou pelo menos irá reflexionar. Porque nós, quando cultivamos os ensinamentos cristãos e o amor, a criatura ela passa por uma mudança. possa ser que não consiga mudar, porque nós não conseguiremos alcançar a perfeição em uma reencarnação. Nós estamos aqui galgando o nosso caminho, trilhando os nossos passos. Hoje é um estágio que nós estamos vivendo. Minha outra vida será um próximo estágio e assim sucessivamente. Então, para que aquela criança que veio sob a minha responsabilidade possa galgar o seu estágio da melhor forma possível, possa viver da melhor forma possível, eu tenho que lhe ensinar valores e princípios. Tenho que lhe ensinar o amor. Porque nós somos responsáveis pelo futuro dele. Nós podemos até querer ensinar, mas como cada um traz a sua individualidade, ele acabar agindo de modo diverso. Mas teremos a consciência que nós nos empenhamos e demos o nosso melhor. Porque, como consta no livro dos Espíritos e também no Evangelho, quando nós nos encontrarmos no mundo dos Espíritos, nos será perguntado o que fizeste com o filho que eu lhe dei? O que fizeste com aquela criatura que veio sob os seus cuidados? Não à toa o Evangelho tem um capítulo que trata só sobre isso, parentesco corporal e parentesco espiritual. Tem outro capítulo que trata da honra e pai e mãe? O que eu tenho feito com aquelas criaturas que veio sobre a minha responsabilidade? Será que na sua infância eu procurei ou tenho procurado imputir-lhes bons ensinamentos? Porque Joana diz que o carinho na infância, o amor e a ternura ao lado do respeito para a criança são fundamentais para uma vida saudável e planificadora. Quando a criança cresce em um lar que tenha carinho, amor, ternura, respeito, ela vai reproduzir isso na fase do outro. No Evangelho consta que se nós dermos o nosso melhor, mas ainda se aquela criatura acabar enveredando para outro caminho, nós ficaremos tristes, mas teremos consciência que fizemos o que esteve ao nosso alcance. só que normalmente o caminho mais prático, o caminho mais rápido que nós temos é o caminho da impaciência, é o caminho da agressividade, porque educar é uma coisa diária, constante e eterna. Independente da idade que o filho tenha, a mãe sempre vai se preocupar com ele. Ele pode ter 50 anos de idade, 60 anos de idade. Sua mãe ou seu pai quando o filho vai perguntar meu filho escovou o dente, já tomou banho, não saia na chuva para não gripar, já pegou o casaco. Essa preocupação é natural e faz parte do processo educativo, porque os pais, os educadores, os adultos em geral são os moldes para a criança que os amará copiando-os ou detestará incorporando-os ao seu inconscientemente. que o João nos traz que eu sou responsável pela educação daquele que veio sobre a minha responsabilidade, mas também os adultos que me cercam também são responsáveis, porque eu sou o exemplo. Muitas vezes, pode até não ser o meu filho, seja um sobrinho, se eu der um mau exemplo para ele, eu vou ser responsável pela repercussão com aquele mau exemplo que eu tenho nele, porque ele aprenderá algo não saudável baseado no exemplo que eu dei, porque o tempo todo nós somos educadores, podemos não ser de formação, podemos não exercer profissionalmente, porém, nessa vida que nós temos, nessa vida que nós elevamos, o tempo todo nós somos responsáveis, nós somos educadores, responsáveis pelo impacto de nossas atitudes na vida do outro, naquilo que eu estou espelhando, a palavra ensina, mas o exemplo arrebata. Então, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes, porque sempre terá alguém me observando. Joana encerra dizendo, o espírito reencarna para progredir, desdobrando e aprimorando as aptidões que ele adorme na consciência profunda. A educação na infância desempenha um papel de fundamental importância para o seu comportamento durante a existência. Os estímulos ao amor ajudam-no a lapidar as arestas que lhe remanescem do passado, mediante as ações de enobrecimento, de solidariedade, de abnegação e de caridade. Daí por que a infância é o momento determinante e fundamental na formação, cristalização, solidificação do caráter do adulto. A infância é o momento que o espírito está mais propenso para aprender novos valores, para aprender novos princípios. É quando ainda ele não está ainda na infância agindo baseado nos seus anseios, 100% nos seus anseios que eles trazem, no seu inconsciente. Na infância o espírito está mais suscetível a aprender, mais suscetível a mudar o seu comportamento. Então, se nós temos um espírito rebelde, um espírito que escolheu caminhos adversos do bem e veio sob a nossa guarda, sob o nosso filho, na infância eu vou conseguir, vou me esforçar, eu vou me empenhar para conseguir mudar aquelas velhas e más tendências nele. Mesmo que eu somo de uma, eu vou ser vitorioso, porque nós, como dito, não alcançaríamos a perfeição em uma única existência. Nós alcançaríamos a perfeição em suscetível e a existência à medida que nós aprendermos o amor divino, o amor do Cristo, os princípios que ele nos legou. A natureza não dá saltos, ela dá um passo de cada vez. E eu sou responsável pela educação, pelos princípios que eu colocar na criança que veio sobre a minha responsabilidade, o jovem que veio para a minha responsabilidade, a criatura que veio para eu acolher, o meu irmão que veio para que eu possa lhe ensinar os caminhos do bem e do amor. Porque quando nós temos essa consciência dos nossos comportamentos, quando nós temos consciência que nós agimos agora para acolher no futuro, quando nós temos consciência que temos a centelha divina em nós, que a lei de Deus está conosco, nós passaremos a agir melhor, nós passaremos a ter melhores atitudes, nós passaremos a almejar de fato sermos melhores a cada dia. Porque muitas vezes eu sei o que é necessário fazer, tendo um evangelho, um homem de bem, lá tem uns passos, eu sei o que é necessário, mas muitas vezes, além de não estar pronto, eu escolho ir por outros caminhos, por preguiça, por morosidade, às vezes o meu filho vem falar comigo, eu não tenho paciência para lhe explicar. Ou então, ao invés de começar a cultivar o evangelho no lar, fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana com as crianças, eu prefiro seguir um outro caminho, deixar que esses valores depois ele aprende quando não. Tem que ser aprendido desde a infância, porque nós somos responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento e educação. Se após a fase adulta, se após aquele indivíduo já formado, escolher outros caminhos, pelo menos teremos a consciência tranquila que demos o nosso melhor. Não desistiremos, que quando nós amamos, nós só conseguimos nos tranquilizarmos quando todos aqueles nossos irmãos estiverem no mesmo patamar que a gente. Por isso que os espíritos superiores sempre estão conosco, por isso que Deus sempre está conosco, nos ama e amará sempre, porque ele nos deixa espíritos em uma evolução maior, cuidar daqueles que ainda estão no caminho. E para nós encerrarmos, eu trago um pensamento de Lao Tse. Toma a consciência dos teus pensamentos, pois resultam em palavras. Toma a consciência das tuas palavras, pois resultam em ações. Toma a consciência das tuas ações, pois resultam em hábitos. Toma a consciência dos teus hábitos, pois resultam em caráter. Toma a consciência do teu caráter, pois resultará o teu destino. E para encerrar, eu vou ler aqui uma prova do livro Trovas do Outro Mundo, de Chico Xavier por Espíritos Diversos. Esse aqui é do Espírito Sabino Silva. Trovas do Viajou. Ninguém errará na essência, por mais incerto se veja, se nunca fizer os outros aquilo que não deseja. Trabalho sem esperança, tormento de cada dia, esperança sem trabalho, armazém de fantasia. Verdade que não padece, pequena contestação, independência de mais, caminho de escravidão. Surpresas além da morte, cada qual tem a sua vez, a gente leva da vida a vida que a gente fez. Por amor, vivi errando, há tristes enganos meus, boa vontade é dos homens, vontade boa é de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.